Oi, oi, oi! Hoje eu vou preparar uma receita super simples e com aquele gosto de vó. Aqui nesse bowl eu vou adicionar 3 xícaras de polvilho doce. Logo em seguida eu já vou vim com meia xícara de óleo e meia xícara de leite, que é só colocar pra ferver e quando levantar a fervura é só desligar. A gente vai escaldar aqui esse nosso polvilho. Vamos misturar bem misturado e esperar esfriar. Ó, prontinho aqui. Ó, já esfriou aqui, agora eu vou adicionar 2 ovos, 1 xícara de queijo, da sua preferência, tá? No primeiro momento nós não vamos adicionar sal. Nós vamos primeiro misturar tudo aqui e ver como que tá o sal, porque esse queijo aqui ele é salgado. Aí depois a gente acerta o sal. Vamos misturar aqui até formar uma massinha. Ó, aí até formar essa massinha aqui, ó. Você pode ver? Ó, vou pegar com essa mão e não gruda mais na mão. Se por acaso a massa de vocês ficarem grudando na mão, vocês vão acertando o ponto com o polvilho, porque depende muito também do tamanho dos ovos e ó. Então ela não gruda na mão mais. Agora vamos modelar os biscoitos. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui eu já tenho uma forma que eu untei com um pouco de óleo, só pra gente colocar o biscoito aqui, depois que modelar, antes de fritar. Enquanto eu fui mexendo o meu biscoito, eu já fui moldando, eu já fui acertando o sal. Aí vocês fazem o mesmo. Vou fazer assim. Vamos fazendo aqui. Eu vou fazer com toda a minha massa aqui e eu já volto pra mostrar pra vocês. Ó, já enrolei todos aqui, me renderam 27 biscoitos. Agora nós vamos fritar. O importante é que vocês coloquem não uma quantidade muito grande na panela que vocês forem fritar. Porque como ele cresce um pouco, se vocês enchem muito a panela, ele demora mais a fritar. Porque ele não tem espaço. Então o ideal é que coloquem uma quantidade menor e vai fritando devagar. Vamos pro fogal. Ó, minha gordura já tá no ponto aqui. Então, vamos fritando. Ó, ficou nesse tom assim, moreninho. Vocês já tiram. Eu vou fritar todos aqui e já volto pra mostrar o resultado pra vocês. Ó, eu tô aqui na minha última remessa e voltei pra mostrar pra vocês aqui o resultado, ó. Olha aqui que delícia que fica esse biscoitinho. E com cafezinho, não tem nada melhor. É isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.